O texto em você É quase uma oração Ao nosso amor, minha religião Que eu sigo à risca Mesmo quando não estou à sua vista O dia todo, o tempo inteiro Ouço tua voz, sinto teu cheiro Canto pra você Minha amada, minha coisa mais bonita Eu conto as horas pra te ver Pra ser domingo, todo dia com você Ficar na paz e ser bem mais Do que a gente pensou que ia ser Você chegou junto com a primavera Me fez alguém bem melhor do que eu era Você me trouxe o sol Me fez amar e ser feliz de novo Você é tudo que eu mais queria E foi enchendo minha vida de alegria Tirou da escuridão meu coração Que agora é um mar de amor Sim, você é quase uma oração Ao nosso amor, minha religião Eu sigo à risca Mesmo quando não estou à sua vista O dia todo, o tempo inteiro Ouço tua voz, sinto teu cheiro Canto pra você Minha amada, minha coisa mais bonita Eu conto as horas pra te ver Pra ser domingo, todo dia com você Ficar na paz e ser bem mais Do que a gente pensou que ia ser Você chegou junto com a primavera Me fez alguém bem melhor do que eu era Você me trouxe o sol Me fez amar e ser feliz de novo Você é tudo que eu mais queria E foi enchendo minha vida de alegria E foi enchendo minha vida de alegria Tirou da escuridão meu coração Você chegou junto com a primavera Me fez alguém bem melhor do que eu era Você me trouxe o sol Me fez amar e ser feliz de novo Você é tudo que eu mais queria E foi enchendo minha vida de alegria Tirou da escuridão meu coração Que agora é um mar de amor Que agora é um mar de amor Eu sei Que agora é uma mulher Eu sei